Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Bombardeiros estratégicos dos Estados Unidos ensaiaram disparar armas nucleares contra a Rússia. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, afirmou ontem que 10 bombardeiros estratégicos norte-americanos ensaiaram disparar armas nucleares contra a Rússia no início deste mês durante os exercícios militares Global Thunder dos Estados Unidos. O ministro da Defesa da Rússia disse que seu país notou um aumento considerável da atividade dos bombardeiros estratégicos dos Estados Unidos, que ele disse terem realizado 30 voos perto da Rússia neste mês. O ministro relatou a informação após se reunir com seu homólogo chinês, Wei Feng. Em todos os casos, nossos sistemas de defesa antiaérea detectaram dentro do tempo certo os bombardeiros estratégicos dos Estados Unidos estabeleceram controle contínuo e executaram medidas de prevenção de incidentes, dois, disse Shoigu. O chefe da defesa também pontuou que manobras da aviação dos Estados Unidos perto das fronteiras ocidentais da Rússia criam uma ameaça não apenas para a Rússia, mas também para a China. Segundo ele, as aparições dos bombardeiros vindos de duas direções diferentes foi duas vezes maior do que no mesmo período do ano passado e se queixou de que os aviões ficaram a 20 quilômetros da fronteira de seu país. Durante os voos, o ministro relata que os bombardeiros norte-americanos ensaiaram possíveis ataques com mísseis de cruzeiro. As acusações vêm em um momento de tensão alta por causa da Ucrânia, já que autoridades norte-americanas expressam receio de um possível ataque russo contra seu vizinho do sul, uma insinuação que o Kremlin disse ser falsa. Também na semana passada, o presidente russo Vladimir Putin disse que a OTAN utiliza sua aviação estratégica com armas de combate em exercícios não programados no Mar Negro, o que constitui um sério desafio para a Rússia. Se gostou do vídeo, deixe seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! E ative o sininho para receber notificações dos próximos dias.